Olha isso aqui, a sala de portais para os biomas, cara. Isso aqui é muito bonito, cara. E aí, pessoal, beleza? Vem de volta ao Creativerse. Estamos aqui no nosso mundo dos inscritos. O Absolute está aqui também. Ele não está na chamada ainda. Mas eu queria mostrar para vocês o novo mundo dos inscritos, tá? Bom, o que aconteceu? Aquele mundo que a gente estava, que estava todo aquele pessoal jogando, apareceu um infeliz e destruiu o mundo, cara. A gente tentou até reconstruir, mas eu falei assim, não, não vai rolar. Vamos criar um novo mundo. E aí, eu coloquei alguns admin e coloquei algumas pessoas para adicionar os inscritos, tá? O que acontece? Tem gente, pessoal, que... Pera aí, eu estou... Meu Deus do céu, vou ter que colocar o chat porque eu fico lendo o chat e eu não consigo... Vai lá, bom, vamos voltar. Tem gente que não sabe jogar em grupo, tá? Infelizmente, as pessoas têm... Tem cara que não dá conta. O moleque não sabe. Sei lá. Então, não dá para jogar com esses caras. O que eu fiz? Coloquei alguns admins e eles selecionaram algumas pessoas que vão jogar aqui no mundo dos inscritos. Tem pouca gente. Pode ver aqui pela listinha, ó. Tem algumas pessoas ainda. Absolute, o Eric, a Garota Nerd, o Iron, o Kenai, o Kodak. Esses caras aqui que estão jogando com a gente. Novas pessoas vão vir, tá? Só que eles que vão adicionar. Aqui vai ficar minha casinha, ó. Bonitinha. Uhul! Vou construir aqui logo, logo. Mas eu queria mostrar para vocês como é que está ficando o mundo. Está ficando muito, muito legal. O pessoal está jogando bastante, tá? Vamos ver como é que as construções estão aqui. Por enquanto, a Garota Nerd e o... Deixa eu ver o que é isso. Coloquei alguns administradores, cara. Acho que o Iron é administrador. O Kenai e o... É, eu acho que eles são administradores. Eles vão estar adicionando pessoas. Então, se você quiser jogar, corre lá no Twitter deles. Fala com eles. Eles vão fazer algumas perguntas. Eles vão conversar com você. Se você for um cara legal, você entra. A gente teve que banir um cara esses dias. Porque o cara parecia ser muito legal, mas ele começou a grifar a vila. Eu não sei o que passa na cabeça desses caras, mano. Acho que os caras, sei lá... Sabe, menino birrento. Aqueles meninos birrentos. É, desses catarrentos. Tipo catarrentos, sabe? Os caras vêm para destruir, cara. Tipo, é mais trabalhoso você destruir um negócio do que você construir. Para para pensar. Pô, o cara, né? Que chatice, cara. Você quer vir destruir? Vai em outro lugar. Tem um monte de servidor para você jogar. Não vem aqui no servidor dos caras que estão querendo fazer um negócio de banho. Bacana. Destruir. É chato isso. Então o servidor agora tem senha. Tem proteção. Tem admin. Eu queria fazer um negócio aberto para todo mundo jogar. Mas, infelizmente, tem gente que é antissocial. Não consegue jogar em grupo. Vai ficar sem jogar. Aqui vai jogar só o pessoal que quer e que sabe jogar em equipe. Em grupo. Sem um grifar a casa do outro. Destruir e fazer nada, tá? Bom, vamos lá. A vila não está tão grande ainda, né? O pessoal está começando a construir. Aqui tem uma casinha que eu não sei de como é essa casa aqui. Ela é da... A do Absolute. Ele me falou ainda agora que ele mudou de casa. Não era essa casa dele aqui. Porque justamente tinha esse cara que eles baniram que começou a grifar. Eu acho que a casa dele está até grifada. Quer ver? Tá, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Tipo, o cara vem aqui e tira os blocos, velho. Bom, um cara desse tem que apanhar de cinto, velho. Fala sério. Que moleque sem vergonha. Mas, beleza. A gente não tem mais grif aqui. O servidor está indo bem. Se você quer jogar aqui e se você é um cara sério. Eu falo cara sério assim. Não vai zoar o barraco, entendeu? Vai ficar quebrando as coisas. Aí você pode jogar à vontade. Agora, se é um cara zoeiro. Um cara quer vir aqui para causar... Destruir os negócios. Aí não vamos deixar você jogar não, cara. Só vai procurar o servidor. Vai caçar a sua turma. Vamos lá. O pessoal aqui... Ó, o Leonor que está aqui. O Absolute. Eu estou gravando um horário diferente. Então, tem pouca gente aqui. Deixa eu arrumar aqui. Peraí, bom. Vamos dar uma olhadinha de leve aqui nas casas. Olha que bacana que ficou essa casa aqui. É a casa do Leonor. Olha que bonito, cara. E o bom, cara. Que ele... Olha os bichos que o cara tem, mano. Deixa eu ver o negócio aqui. Aí. Opa. Aí. Olha os bichos. Olha isso aqui, cara. Eu não sabia nem que podia domar esse cara, mano. Que demais. Olha esse outro bicho aqui. Que bicho feio, cara. Onde é que é o olho dele? Um, dois, três. E aqui? Caraca, como é que ele fica em pé? Deu, hein? Bom. Olha aqui esse outro grandão aqui. De pedra. Olha a quantidade de bicho que o cara já tem, cara. Ficou muito legal essa casa nova aqui. Olha que grande, cara. Isso aqui dá um trabalho para construir. Vocês não têm noção. Tanto que ficou legal isso aqui. Aqui já está uma piscininha. Que chique. De quem que é essa casa aqui? É a casa do... Do Matheus. Olha que legal, cara. Que ficou. Pô, Matheus ficou muito bom. Bonito isso aqui, hein, cara. Olha aqui as coisas dele. Muito bom. Muito chique. A gente vai mostrar com mais detalhes. Eu vou tentar chamar o pessoal uma hora para cá. Para a gente mostrar com mais detalhes. Para a gente conversar também, né? Outra casinha aqui é do... Ah, do Fuzileiro. Ele não fez ainda aquele malo. Ele gravou comigo, cara. Esse cara aqui é bem do início do canal. Fuzileiro. Eu lembro que eu tinha 100 inscritos, cara. E a gente já jogava junto. Apareceu aqui no servidor. Para cá, eu não sei se tem mais coisa para cá. Eu acho que não. Deixa eu ver o que é o que o Soluxo está fazendo aqui. Eles estão correndo porque eles estão construindo. Esse aqui é do Marcos. Não tem nada ainda. Mas já reservou uma área bem legal. Nossa, tem uma casa vermelha aqui. Eu não sabia. Ah, o Celeiro. Olha aqui. Que demais. Essa é a casa do Troll. Ah, deixa eu ver se é até o cara que estava grifando, mano. Pois é, olha aqui. O cara faz um negócio até legal. Aí o cara pega e começa a zoar. Eu não entendo esses caras não, velho. Tomaram leite estragado. Só pode. Olha ali aquele castelo, cara. Olha isso aqui, cara. Poxa, ficou bonito isso aqui. Quem que é isso aqui? A casa do Kodak. Olha aqui. Que porta é essa aqui? Caraca, mano. Olha essa casa, cara. Poxa, olha aqui. Ah, você está gravando. Cara, eu não estou nem lendo o chat, então aguenta aí. Caraca. Para aparecer aqui. Deixa eu ver o que esses caras estão falando. Ainda não. Esperando ir na casa. Ainda não. 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 Ficou muito louco essa casa, mano. Olha que da hora isso aqui. Isso aqui dá um trabalho gigantesco. O cara para construir no Creativerse, ele tem que ser bom. Ah, o cara é bom de construir no Minecraft. Eu quero ver o cara construir aqui, cara. Porque no Minecraft é fácil. Até eu sou o consultor no Minecraft. Mas no Creativerse tem que ser fera. Porque é triplicado o trabalho aqui. E só quem constrói no Creativerse sabe como é difícil. E aqui ficou muito chique, cara. Muito bonito lá. Ele me falou que os caras estão construindo um negócio bem da hora ali, cara. Ai, meu Deus. Qual é que eu caí? Aí. Vamos lá. Ah, eu tenho que fazer um castelo. Ah, esse é o castelo do Absolute. Eu acho que esse é o castelo dele. Deixa eu ver. Ah, ele vai morrer agora. Deixa eu comer alguma coisa isso aqui. É. Eu acho que é alguma coisa. Ih, mano. Eu estou fedendo. Estou... Ih. Ou eu estou... Eu estou sobrevivendo. Sei lá. Bom. Esse, se eu não me engano, é o castelo do Absolute que ele está fazendo ainda. Olha. Que da hora. O cara vai ficar bonito esse castelo. Ele usou uma blueprint. Está chique, hein? Caraca. Isso aqui é demorado demais, cara. Muito. Muito, muito demorado. Bom. Vamos para cá. Aqui tem mais uma casa que está sendo construída. Certo. E aquele negócio. Eu queria mostrar aquilo ali. Deixar para o final. Porque isso aqui eu curti muito, cara. Quando eu vi isso aqui eu falei... Putz, crio. Que demais. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. É o central dos biomas, tá? Ela não está finalizada ainda. Eu já dei uma olhada. O que é isso? Ah, é aquela arcstone. Nossa, ela ficou bonita. Que da hora. Mas só isso aqui é demais, cara. Olha isso aqui. A sala de portais para os biomas, cara. Isso aqui é muito bonito, cara. Olha isso. Uma pedra preta, cara. Eu nem sabia que existia um bioma desse. Pedra vermelha, deserto e do gelo. Do gelo não tem portavo ainda. O que a galera está colocando aqui? Ah, que item de construção. A maioria dos pessoal está colocando senha. Então, se você quiser jogar aqui também, coloque senha nos teus baús. Mas não é isso, cara. Olha isso aqui. Aí você desce aqui. Tem um outro andar, cara. Olha que demais. Olha a jungle. Olha a savana. E olha o pântano, cara. Olha, o cara colocou até um baguio aqui, cara. Olha que demais. Caraca, que da hora, velho. Que da hora. E tem mais andares, mas eu acho que os outros andares não tem ainda todos os biomas. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Não tem. Eles estão fazendo ainda. Mas, cara, isso aqui é demais, cara. É surpreendente. Olha aí que da hora. Muito bom, né? Muito, muito da hora. O jack sobe aqui. Ih, subindo, subindo, subindo. Subindo, subindo. Ó. Então, está aqui. Cara, gostei muito. Achei fantástico. Eu vou começar a construir minha casa agora. Eu vou... Aquele mundo que eu estava fazendo. As minhas coisas. Eu vou começar aqui. Eu não sei se eu vou jogar aquele mundo ainda que eu estava fazendo. Estava muito legal. Mas... Eu acho que eu vou jogar aqui. Eu queria entender o que é isso aqui. Deixa eu ver. Ih, é... Diamante. Por que colocaram aqui? Ah, tem um esquema para fazer diamante. Acho que isso aqui... Eu sei qual que é. Você coloca petróleo... E joga uma bomba de gelo. Ele monta um esquema de diamante. Eu acho que é isso. Se eu não me engano. É isso. Ficou muito legal. E olha ali, cara. Que da hora. Ó. Bom... Que da hora. Que da hora. E a última aqui que eu vi... Foi a casa... Se eu não me engano, a casa da garota nerd. Cadê? Eu tinha visto... Um portalzinho para lá. Aqui, ó. É. Vamos lá. Vamos lá visitar a casa delas. The Queen e o Pin. Será que tem alguma coisa aqui? Bom. Tá aqui. A casa... Olha que demais, cara. Eu, se eu não me engano. A garota nerd tem um canal. Eu vou ver se ela tiver. Eu vou deixar a descrição do canal dela. E o Twitter para vocês falarem com ela. Ela que tá aprovando boa parte das pessoas. É... Que... Que tá entrando no servidor. Mas olha que demais essa casa, cara. Putz, olha isso. Vou até conseguir entrar aqui. Consegue. Abre o quarto ali. Nossa. Que chique, hein? Que... Uai. E eu não passo para lá? Uai, como é que vai para lá? Para o quarto? Uia. Não tem como ir. Ela fez o negócio sem poder entrar. Hahaha. É... Tá bom. O que que tá aqui? Tá. Esse aqui deve ser o quarto dela. Eles fizeram uma casa... Se eu não me engano, uma casa em dupla. Ah, repete aqui. Olha que demais. Nossa, tá dando uma lagadinha de leve aqui. Mas olha isso aqui. Que bonito que tá, cara. Putz, grila. É isso que eu falo, cara. O construtor... O cara tem que construir no Criativer. Se ele construir aqui... Ele constrói em qualquer lugar, cara. Porque aqui é trabalhoso. É xarope se construir. Porque os materiais não são muito fáceis. Mas a quantidade de bloco é tão grande. Que torna seu negócio um pouco mais difícil. Fechei? Fechei. Olha que bonitinho os bichinhos dela. Então, mas cadê? Eu não vim aqui ainda. Eu acho que aqui só vai descer... Lá. Deixa eu correr para ver se eu vou mais rápido. É, ó. Aqui é só... Ai, ai. Aqui é a entrada da casa delas mesmo. Mas ficou... Ficou muito, muito bom. Tá de parabéns. Tá bonito. Então, tá aí, ó. Essa é a nossa vila. A vila tá crescendo um pouquinho. O pessoal tá... Eles fazem uma base na vila. Depois fazem uma base fora. Né? Tem toda a liberdade. Se você quiser jogar, você pode construir aonde você quiser. Não tem problema. Só que para jogar aqui, pessoal. Tem que ser gente boa. Tem que ser colega de todo mundo. Tem que... Tem que ser um cara tranquilo. Entendeu? Nada de querer ficar roubando coisa. Grifando. Isso aí é inaceitável. Terminar de carregar aqui. Aí. Voltamos pra cá. Boa. Quanto quiser, dá TP aqui. Em casa, só avisar. Deixa eu dar um TP lá no Absolute. Vamos ver o que ele tá apontando lá, cara. Tá... Tá, tá, tá. E... Oi. Aí. Caraca. Meu amigo. Que chique, cara. Meu, olha isso aqui, cara. Eu nunca tinha visto isso aqui, não, cara. Cadeira de fé de diamante. Meu Deus do céu. Olha que chique. Dá pra sentar? Não, acho que a minha dava pra sentar na cadeira. Caraca, mano. Olha isso aqui. Casa de baús do cara. Putz. Quando o cara falou que a caseira tava frenética. Que show de bola, cara. Olha isso aqui, mano. Onde... Olha isso aqui. Olha essa, que bonita. Ah, pra colocar os bichos, cara. Olha que da hora. O que é essa luz? O que é que tá? Cara, que show. Tá demais. Isso aqui tá muito da hora. Casa de banho. Absolute em português? Acho que não. Olha que da hora, cara. Que chique. O cara fez uma banheira aqui. Uma hidro. Caraca. Mano, ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Isso aqui é obsidian, não é? É obsidian, cara. Isso aqui é caro. Isso é muito caro. Caraca. Olha que da hora. Ai, tá me dando um negócio aqui. Deixa eu ver. Boa, boa, boa. Eu já tava precisando desse negócio aqui, cara. Valeu. Deixa eu me equipar já. Ah, achei que equipou. Agora eu tô bonito, hein? Meu Deus, cadê a espada? Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver. Vai, equipa. Ó, agora eu tô chique, hein? Agora eu tô lindão. Valeu. Olha aqui como o Absolute fez, cara. Puxa. Tá bonito aqui, hein? Show. Tá demais, cara. Tá demais isso aqui, viu? Tá muito bom. Você colheu. Plante. Tá certo. Manda bala. É isso aí. Tem que ver em comunidade. Ele falou que tava um pouco longe da vila. Como é que eu volto pra vila agora? Eu acho que tá por aqui, por perto. É porque era na planície. Tem portais. Ah, entendi. Onde que é que eu volto? Ah, ali em cima. Tá ali em cima. Cadê ele? Ele falou, me segue. Mostra a casa. Bora. Pra cá, então? Vambora, vambora. Onde é que ele tá? Ah, tem outra casa. Aqui era a casa que ele me falou que eu tava construindo. Que da hora. Ai, vou morrer. Quase morri. Vamos lá. Olha. Esse aqui tomou já? Chegamos. Caraca. Deixa eu ver aqui. Ponte, ponte, ponte. Caso do LufBR12. E por favor, não pegue madeira por pé. Tá certo. Tem que manter a vegetação, né? Tá bonito. Olha só. Tem uma sacadinha aqui. Caraca, mano. Deixa eu ver. Olha que bonito. Deixa eu dar um zoom aqui. Muito bom, cara. Curti, viu? Tá filé. Tá filé. Vambora. Vambora. Deve ter mais coisa aqui que ele tá andando. E tem mesmo. Olha isso aqui. Cara, olha que da hora. Tá chique aqui, viu? Tá bonito. Tá bonito. Acabou? Ou não? Acabou? Acabou. Acabou. Acho que acabou assim. Bom, vambora então, né? Vamos entrar nesse portal. Eu nem sei onde vai dar o portal. E aí? O que eu vou fazer aqui no gelo? Eu acho que eu entrei no portal errado. É. Eu só acho. Bom, pessoal. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que vocês já viram um pouco do como é que tá o servidor. É fora, sai fora. Como é que tá o nosso servidor dos insulitos? Você pode jogar aqui. Mas, é... Você vai ter que primeiro passar... Aí. Fiquei. Primeiro passar aí. É. Pra uma pequena entrevista aí com os admins do servidor, tá? O que acontece? Vocês viram que eu tava até um pouco sem... É... Sem creative verse por esses dias, né? Porque o pessoal tá pedindo muito ARK. Tá pedindo muito outros jogos. Eu quero jogar algumas outras coisas também. É... Que não seja só ARK. Mas... E aí eu queria jogar um pouco de creative verse. Mas aí eu voltei a trabalhar. Tá uma correria danada. E eu não tô conseguindo entrar no portal. Por que que eu não aguento no portal? Não volta. Ele não configurou. Ah, meu Deus. É, tá bom então. Ai, caramba. E agora? Como é que eu tiro esse chat? Não adianta aqui. Aí. É, eu tenho que dar TP pra casa então. Não tem jeito. Então... Ah... Eu vou voltar a gravar creative verse aqui. Tá? É... Mas o servidor é pra vocês. Eu vou começar... É... Vou retornar a série aqui nesse servidor. Tá? Com o pessoal. E vamos jogar, cara. Vamos jogar junto. Você pode jogar aqui também. Você que é inscrito. A gente já teve uma experiência ruim. Então... A gente vai ficar um pouco mais cauteloso. Quanto a... A entrada de pessoal aqui. Por que? Eu não quero que você construa uma casa aqui. E... Depois apareça essa casa estragada. Porque é muito chato. Imagina. Você vai construir uma casa aqui. Vai começar... Porque é muito trabalhoso. Aí vem alguém e destrói. Aí não rola, né? Então... A gente vai... É... Ficar mais tranquilo. Beleza? Então acho que é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Eu já visitei quase todas as casas. O pessoal tá pedindo ali. Mas eu já fui nessa casa aí. E... Vamos construir. Eu vou começar a construir minha casa. O pessoal já construiu a casa deles. Olha ali o negócio. Eu tô pensando em colocar meu blueprint daquela casa na árvore aqui. Pra eu poder terminar. Porque eu não terminei no outro vídeo daquela casa na árvore, né? Mas... Eu sei que tem mais... Eita. Blueprints. Tá, 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 ó. Ah... Cadê? Esse blueprint... Será que é blueprint novo? Eu acho que não. Deixa eu ver. Não tem blueprint novo, não. Ó. Tem... Gazebo. Tem essa casinha amarela. Tem aquele que eu já tenho. Tem a ilha flutuante. Eu acho que eu vou fazer... Eu sou maluco. Eu acho que eu vou fazer a ilha flutuante. O que vocês acham? Diga aí nos comentários o que vocês acham. Tem a ilha flutuante, a casa na árvore e o tempo do porcachú. Que é um bonitinho aqui. Eu tô pensando em fazer a ilha flutuante. É uma loucura. Pode ser que a gente não consiga terminar tanto. Mas eu acho legal, cara. Eu acho que pode ser um negócio interessante a gente fazer uma ilha flutuante aqui. O que vocês acham, né? Eu acho que pode ser interessante. Eu acho que aqui tem blocos especiais. Olha que legal. São uns blocos novos. Tem muitos. E aqui é pra comprar... É. Pra comprar os coins. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso... Nossa vila. Dos inscritos. Tá começando a se formar. Tem pouca gente. A outra vila que tava cheia porque a outra vila... Ah, não. Não. Para. Ah, eu vou pra onde? A outra vila tava lotada porque tinha umas 30, 40 pessoas na outra vila. Aqui deve ter umas 15 no máximo. Então a gente tem menos da metade do que tinha na outra. Mas vocês podem ver que os caras aqui são fera, cara. Então, fica aí. O que é isso aqui? Agora eu fiquei na... Na curiosidade. Vamos lá? Cai. Não adianta não. Eu vou acabar morrendo aqui. E aí vai dar mais trabalho. Beleza? Então é isso. Deixa o teu gostei. Comenta aí. O que você acha da gente construir... É... Aquela ilha flutuante? Ou a nossa casa? Que tipo de casa? Eu acho que isso vai ser bem... Bem interessante também. A gente vai se ver na próxima. Eu vou tentar gravar mais vídeos e construir minha casa agora, né? Já passou da hora de eu ter a minha casa aqui. Que eu fico andando pra lá e pra cá. E eu vou começar a construir e jogar com o pessoal aqui. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Tchau.